Olá, vocês alunos que prestaram a prova do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Vamos resolver a prova de matemática. Talvez tenha sido a prova onde vocês fizeram mais pontos. Foi bem fácil a prova, com uma questão um pouquinho complicada. As demais super simples, né? Nos preparamos melhor do que veio a prova. Isso é bom, isso é ruim, aí depende do ponto de vista. Às vezes as pessoas gostam de tirar uma nota alta e não uma nota baixa e ver que a tua média foi maior do que a dos outros, mas não vem ao caso. Vamos ao comentário da prova? Vem comigo. 15ª questão da prova que eu peguei para comentar aqui com vocês. Considere verdadeiras as afirmações. Se não fui ao mercado, então não fiz compras. comprei creme e sabonete. Essa aqui é a frase-chave desta questão. Se todas as frases são verdadeiras, significa que eu comprei creme e que eu comprei sabonete. A terceira frase não dá para saber o que ele comprou, mas que ele comprou algo, ele comprou. E na segunda frase também não dá para saber o que ele comprou. Então, a chave dessa questão é a segunda frase. Se eu comprei alguma coisa, eu fiz compras. Então, essa frase aqui é falsa. Eu não fiz compras, é falso. Para não dar a Vera Fischer, então significa que eu não fui ao mercado, é uma frase falsa. Então, eu fui ao mercado e comprei alguma coisa. alguma coisa que eu comprei, com certeza foi creme e sabonete. Olhando as alternativas. Olha só. Fui ao mercado, é uma frase verdadeira. Comprei sabonete, é uma frase verdadeira. Eis a alternativa correta. Tá certo? As demais, a gente pode olhar aqui. Não fui ao mercado, é uma frase falsa. Não, só comprei creme, é uma frase falsa. Porque com certeza eu comprei creme e sabonete, mais alguma coisa que eu não sei o que é. Não comprei cereal nem pão. Não, um dos dois eu comprei, ou os dois. Então, essa frase aqui é falsa também. E a letra B. Não comprei nem queijo, nem iogurte. Não, uma dessas duas coisas você comprou, só não sei qual. Então, essa frase aqui também é falsa. Portanto, gente, questão super simples de argumentação. Lógica de argumentação. Tá aí o resultado da questão 15. Questão 16. Se vou ao shopping, então faço compras. Muita gente, quando viu essa frase, já pensou, ah, inverte e nega. Nega a primeira, mantém a segunda. Não. Ele só mudou o ser pelo sempre. É uma questão só de interpretação de texto. Pra cá comigo. Tá? Ou quando vi essa questão, já pensei, inverte e nega. Nega a primeira, mantém a segunda. Só que eu não encontrei nada disso nas alternativas. Simplesmente ele colocou, trocou o ser pelo sempre. Sempre que vou ao shopping, vírgula, nem colocou vírgula, mas poderia ter colocado. Compre alguma coisa. Tá aqui, letra B. As demais nem tem o que comentar, porque não se encaixa em nada. Tá? Essa, pra mim, foi a questão mais simples da prova. Apesar da anterior ter sido fácil, essa foi a mais simples mesmo. Próxima questão, questão de continha. Vamos simplificar o 2 com o 4, vamos simplificar o 5 com o 10, e vamos simplificar o 9 com o 9. Então, eu fiquei com 1 sexto, mais 7 dozeavos, mais 1 quarto. Tirando o MMC em tudo, que é 12, vai ficar 2, mais 7, mais 3. Gente, 12 dividido por 12, 1. Tá ok? Das questões de matemática, essa foi a mais simples de todas. Como vocês estão vendo, uma prova super simples e rápida de se resolver. Vamos então agora para a 18ª questão da prova aí de vocês, ou dessa prova que eu estou comentando. Questão de porcentagem sobre porcentagem. Ele diz que perdeu 20%. Então, a porcentagem do valor final, 0,8%. Depois ele fala que perdeu 30%. A porcentagem do valor final, 0,7%. E depois ele fala que recuperou 10%. Isto é, o porcentagem do valor final, 1,1%. Fazendo toda essa conta, essa conta deu 0,616. Isto é, eu tenho então 61,6% da mercadoria. Antes eu tinha 100%. Se eu diminuir isso, eu vou encontrar o quanto perdi nessa brincadeira. O quanto eu fiquei. 38,4%. Tá certo? Questão clássica da Carlos Chagas de porcentagem sobre porcentagem. Muita gente faz esse tipo de questão de um outro jeito. Chutando o valor 100%, aí tira 20%. Depois pega o valor que sobra, tira 30%. E depois pega o valor que sobrou, depois de tirar 30%, acrescenta mais 10% e chega em 61,6%. Bom, é gosto. Eu gosto de multiplicar as porcentagens dos valores finais. É mais rápido para encontrar o resultado. Fechou? Vamos para a próxima questão aqui com vocês. Essa foi a questão mais chatinha da prova, né? Ele diz que a idade do irmão mais novo está para o irmão mais velho, assim como 3 está para 4. E depois ele fala que o irmão mais velho, a idade dele está para 2, como a idade do pai está para 11. Diz também que quando o pai tem 36 anos, o filho mais velho tinha 0 anos. O segredo dessa questão é você encontrar uma idade do pai que seja proporcional a 11. Que seja um número múltiplo de 11. E a primeira idade, depois de 36, que é múltiplo de 11, é 44. Da idade 36 para a idade 44, se passaram 8 anos. Então, eu sei que o irmão mais velho, quando o pai tem 44 anos, o irmão mais velho tem 8. Agora que você descobriu a idade do irmão mais velho, é só substituir na proporção do irmão mais novo e irmão mais velho que você terá a idade do irmão mais novo. E aí você vê qual é a diferença que existe entre eles. Simplificando 4 com 8, eu vou ter 2 aqui desse lado, passa multiplicando, está aqui a idade do irmão mais novo. O irmão mais novo tem 6 anos de idade. Como ele está querendo a diferença da idade do irmão mais velho com o irmão mais novo, essa diferença é 2. Está aqui a resolução da questão 19. Talvez essa foi a questão que fez com que alguns alunos não gabaritassem a prova. Ficaram com nota 5. Mas que fique claro, a maioria que vai passar vai tirar a nota 6 de raciocínio lógico. A maioria que vai passar. Se você ficou com uma nota abaixo de 5, significa que você precisa estudar mais essa matéria para as provas da FCC. Nossa, Sérgio, não fala assim, isso machuca. Vamos ser realistas. Quem ficou abaixo de 5, precisa estudar mais. Vamos para a última questão? Vem comigo. E a última questão desta prova, a questão de número 20. Uma questão para você saber números múltiplos. Dividindo 1.000 por 7, eu vou obter 1 resto 3, 4 resto 2 e 2 resto 6. Bom, isso aqui vai dar 142 alguma coisa. Arredonda para cima esse número, 143. Se eu multiplicar 143 por 7, eu vou ter o primeiro número acima do 1.000, que é múltiplo de 7. O 1.001. Certo? Para você não pegar o 1.000 e 1, eu já tiro o 7. Então, eu vou fatorar o 143. Fatorando o 143, eu vou ver os divisores deles. Por 3 não dá, porque a soma desses algarismos dá 8. E o número é divisível por 3, quando a soma dos algarismos é múltiplo de 3. Tentei, o 7 já não pode usar, então vamos tentar o 11. Tentando o 11, a conta de dividir dá 13 e eu encontro os dois números múltiplos de 143. O 11 e o 13. Está aqui a resolução da questão número 20. E é isso aí, gente. Está certo? Essa foi a prova do TRF. Espero que quem perdeu as questões aí tenha visto aonde você errou para aperfeiçoar para uma próxima prova do TRT. Isso é claro, se você for fazer outra prova, TRT não, Carlos Chagas. Fechou, moçadinha? Beijo no coração de vocês e mandem ver na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho